Vamos falar agora do São Paulo. Hoje de manhã o Osmar Rafa esteve no CT da Barra Funda e acompanhou toda a atividade. A torcida São Paulina anda meio preocupada. Afinal, até agora nenhuma contratação foi feita pela diretoria, certo? Tivemos contratações sim, três, né? O Igor, o Vitor e o Volpe que permaneceram. Ô Pablo, estamos falando da chegada de jogadores que não estavam no clube. E aí, Raí, algo a dizer ao torcedor? Poucos clubes conseguiram manter a base que a gente tem, sendo que a gente reforçou durante o ano de 2019, que foram contratações festejadas pelo próprio torcedor e a gente acredita muito neste grupo. E como falei, a gente continua atento nas oportunidades e nas possíveis necessidades que haja para o nosso elenco. Além da manutenção do elenco, a comissão técnica também foi mantida. E a boleirada parece que gostou da permanência de Fernando Diniz. Isso é fundamental. Você sabe a filosofia do treinador. E você tem tempo para trabalhar, eu acho que as coisas vão acontecendo naturalmente. Era um desejo nosso e um desejo também. E fez por onde a diretoria ter mantido a comissão. É um tempo de trabalho muito importante. E quem só tem a ganhar é o São Paulo. Na próxima semana, o São Paulo estreia no Paulistão contra o Água Santa no Morumbi. Ontem, o jogo treinam com os Juventus. E derrota por 1 a 0. Será que isso preocupa? Eu acho que isso não interfere em nada ao nosso trabalho. Confiamos no trabalho do Diniz. O trabalho, acho que está sendo muito bem feito. Tanto que o Alcaldense foi querer marcar nós lá em cima e acabou tomando 5, 6 gols. Só que também isso não muda nada o jogo do Alcaldense e não muda nada o jogo do Juventus para nós. O resultado de ontem pode até não preocupar. Mas a ausência de títulos, sim. Afinal, a última conquista tricolor foi a Copa Sul-Americana em 2012. Jogar num clube como o São Paulo, não tem como você não pensar em ser campeão. Sexto lugar no Campeonato Brasileiro é ruim. Num clube como o São Paulo é ruim. Então, a equipe tem que estar muito consciente que agora já começando o Campeonato Paulista já tem que pensar em jogo por jogo, pensar em ser campeão. Porque o clube precisa disso, a torcida precisa disso. E nós, jogadores, também precisamos disso. Miller, Garrafa, o Pablo tocou num ponto que eu acho importantíssimo. Muitos clubes acabam se contentando com vaga na Libertadores América. Joga o ano, ganhou a Libertadores América, ou melhor, ganhou vaga na Libertadores, está tudo certo. Não está. Clubes como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, tem que pensar em ser campeão. Libertadores é uma consolação, mas não é para você comemorar. Sim, vaga para Libertadores não é para se comemorar, não. São Paulo, está aqui o Miller que não me deixa mentir, você sabe disso, a força, a grandeza, a história do São Paulo. Toda competição onde entra o São Paulo, ele tem que entrar como favorito, tem que entrar focado para o título. Essa ausência de título, ela mesmo com os jogadores não tendo, os jogadores têm passagem de um, dois anos dentro do clube, os caras não tiveram há 12 anos lá sem conquistar. Mas está vestindo a camisa, tem que pegar a responsabilidade para ele. A cobrança é muito forte, isso interfere sim. O Diniz está muito pressionado, dos grandes de São Paulo, o São Paulo é aquele que tem uma maior pressão, é aquele que vai menos poder errar, é aquele que tem um prazo mais curto, no meu ponto de vista, referente a resultado de trabalho, Miller. Ah, com certeza, né? O Paulistão, como disse, de Juba, treinador também. E o Diniz, ele tem a grande oportunidade dele, né, implantar os seus métodos de trabalho. Chegou a hora, né? Está pegando desde o início, que todo o técnico deseja, isso é uma coisa legal. Agora, a outra coisa é o Paulistão. O Paulistão é muito difícil. Eu acho que os quatro grandes estão no nível legal esse ano. Esse ano não dá para você falar de quarta-força. É isso que eu ia falar. Exatamente. Não dá para falar de quarta-força. Está muito equilibrado. E também não dá para falar, tipo, ah, Corinthians e Palmeiras são na Libertadores, então vamos focar lá. São os quatro na Libertadores. É verdade, é verdade. Olha... Não, eles estão no nível bom. Nós vamos convencer ele que o Paulistão é legal, Jorge, ele vai topar, Miller. Teremos, Celso, teremos grandes jogos nos clássicos. Com certeza, né? Os quatro grandes, os jogos serão... Já na segunda rodada, Miller, São Paulo e Palmeiras. Isso, os jogos serão emocionantes, serão competitivos e, com certeza, tecnicamente, o nível será muito grande. O Palmeiras e São Paulo vai ser do Pacaninho. Então, o São Paulo precisa, né, se preparar bem no Paulistão para estrear bem na Libertadores. Pois é, a gente está falando de São Paulo, coisa de Palmeiras e Santos, e tem também mais uma força que a gente não pode desconsiderar, que é o Red Bull Bragantino. Sim, pode ser a surpresa aí, agradável, né? Agora, eu fico na expectativa de como vai se comportar a diretoria do São Paulo em relação ao Diniz. Se as coisas não andarem bem nos primeiros, o Diniz. Ah, o Diniz estava fora do São Paulo, Celso. Se não ganhar, um abraço para o Gaita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.